E aí pessoal, tudo certo? Esse aqui é um robôzinho que eu terminei esses dias Ele tem uns... Ele é 75mm, mas Até essa anteninha aí da base vai dar uns 10cm mais ou menos Pintei parte com o aerógrafo, parte com o pincel Usei umas metálicas na garra dele Fiz uma basezinha e tal De rocha, né? Tentei fazer Coisa simples Tentei, fiz airbrush, fiz wash Acho que ficou bacaninha É isso aí, falou!